Música No Jornal da Univates de hoje Paralização dos servidores estaduais Policiais civis e professores permanecem em greve Univates vai sediar seminário de oncologia E ainda Clube do Rock e Rádio Univates fazem campanha de arrecadação de brinquedos Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite Segundo dados da Organização Mundial da Saúde Um dia a cada 40 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida no planeta Por isso a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio promove desde 2003 O Dia Mundial da Prevenção Lembrando no dia 10 de setembro de cada ano O município de Lajado aderiu a campanha e programa atividades para amanhã Entre 9 da manhã e 4 da tarde Vão ser dois pontos de conscientização e auxílio No largo da Prefeitura Municipal e em frente ao Hospital Bruno Bor na Rua Júlio de Castilhos A segunda parcela do salário dos servidores do Estado deve ser paga na próxima sexta-feira Segundo o comunicado do Palácio Piratini Até o momento apenas R$ 600 foram depositados na conta de cada funcionário público A falta de recursos financeiros para manter os direitos do funcionalismo É motivo de mobilização nas últimas semanas E a possibilidade de que a paralisação continue até que o pagamento volte ao normal A Polícia Civil está com atividades reduzidas Nas 16 delegacias da região são atendidos apenas casos de emergência Naqueles crimes que envolvem criança e adolescente Violência doméstica, crimes de roubo, obsídios, se houver Esses são os atendimentos A previsão desse nosso atendimento é até sexta-feira Que a gente decidiu manter a paralisação Posterior a isso, deverá haver uma nova avaliação sobre os rumos do movimento A paralisação da polícia não é apenas pelo pagamento de salários Os servidores são contra a PLC 20615 Um projeto de lei de responsabilidade fiscal Que está em votação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Nossa paralisação não é unicamente pelos salários Nós estamos num movimento unificado De todos os servidores contra os projetos que foram encaminhados à Assembleia Legislativa Que de certa forma atinge não só os servidores Como toda a sociedade gaúcha Que são projetos que vão restringir o investimento na saúde, educação e segurança Assim como também contra o aumento de impostos Que a gente acha que é um momento descabido fazer esse tipo de projeto no Estado Em agosto, a Polícia Civil de Lojado atendeu cerca de 900 ocorrências Quando a média mensal é de 1.300 Resultado de apenas três dias de paralisação Quando o salário dos servidores foi parcelado Agora a mobilização nas delegacias com um novo parcelamento de salários Chega ao décimo dia Quem sente os reflexos é a comunidade Infelizmente foi afetada porque a gente deixou de atender a população de uma forma ampla A maioria das ocorrências deixaram de ser registradas O setor de investigação e de cartório também está paralisado Então a investigação, que é a atividade afim da Polícia Civil Ela está paralisada nesse período E com isso a gente tem visto que infelizmente a criminalidade aumentou E a gente, infelizmente, tivemos que restringir o atendimento só a emergências Segue até 8 de outubro a votação para a escolha dos finalistas do primeiro Festival Barulhinho Bom Univates O voto é aberto ao público, sendo possível escolher mais de uma banda Os vídeos estão no site univates.br barra barulhinho bom Os vídeos mais votados em cada categoria vão fazer parte da apresentação do festival No dia 18 de outubro no Teatro da Univates O canil municipal alterou horários em função do turno único O atendimento para adoções será de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e meia E também aos sábados e domingo, conforme agendamento pelo telefone 3982 1222 E no próximo bloco a gente continua falando de paralisações A gente fala sobre a greve dos professores estaduais A Univates desenvolve o concurso de ideias para tratamento de áreas abertas Voltado para alunos do curso de arquitetura e urbanismo da instituição O objetivo é criar uma proposta de paisagismo e arquitetura Para melhorar o cenário da elevada de Fazenda Vila Nova Coordenado pelo Escritório Modelo de Arquitetura O concurso que está com inscrições abertas até sexta-feira A comissão julgadora vai premiar os três primeiros colocados O primeiro prêmio é de R$ 3.000, o segundo de R$ 1.500 e o terceiro de R$ 1.000 O resultado do concurso será divulgado dia 3 de novembro Em um vídeo da Rede TED, a jornalista Estela Jung, portadora de deficiência Fala que não quer ser vista como uma fonte de inspiração O assunto está sendo muito discutido pelas redes sociais E é o tema do comentário de hoje da professora Morgana Domênica Boa noite Boa noite a todos e todas Está circulando pela internet, facebook e outras redes sociais Nos últimos dias um vídeo sobre o qual eu gostaria de conversar um pouco É um vídeo do TEDx TED é uma associação sem fins lucrativos Que trabalha com a premissa de que boas ideias devem ser compartilhadas Então existem conferências As pessoas são convidadas a falar em torno de 15 a 18 minutos Fazer a melhor palestra das suas vidas Embora algumas pessoas critiquem o uso do TED para fins acadêmicos Porque algumas das palestras são bastante superficiais Há alguns materiais bastante interessantes Nos últimos dias, como eu dizia, tem circulado bastante um vídeo da Estela Jung Que é uma jornalista ativista das causas da deficiência Que mantém um site que trata desse tema na Austrália E ela além de jornalista é comediante Então a fala dela, esse vídeo É uma conversa bastante divertida Mas através dessa diversão, dessa comédia que ela propõe Ela aborda um tema bastante interessante Ela afirma, ela instiga as pessoas a pensarem Que não se trata de entender a deficiência como inspiração Ela defende que ela, como uma pessoa com deficiência cadeirante Não pretende ser inspiração para ninguém Bom, isso soa um pouco estranho para nós Que estamos muitas vezes acostumados A enxergar na mídia, televisiva, enfim Nos sites de relacionamento, nas redes sociais Muitas dessas palestras motivacionais Ou então campanhas publicitárias Que mostram a pessoa com deficiência Como aquela grande heroína Que supera as dificuldades de uma forma excepcional, extraordinária E em função disso, pode servir de inspiração para as nossas vidas A Estela diz que ela não quer ser vista assim Bom, mas qual é o problema? A Estela afirma, de uma forma bastante interessante Que não se trata de enxergar a pessoa com deficiência Como uma grande inspiração Se a gente enxerga a pessoa com deficiência dessa forma É porque a gente está entendendo que a deficiência é uma coisa muito ruim Uma coisa péssima na vida da pessoa E que ela enfrenta desafios, enfim Fora do comum, diferente do que as pessoas ditas normais enfrentam A Estela vai dizer que não, que não é assim Na verdade, o que a gente tem é uma sociedade Que está muito mal adaptada para receber as pessoas com deficiência Os desafios que a deficiência impõe Não estariam necessariamente no sujeito Mas no entorno, no ambiente que nos cerca Eu tenho falado um pouco sobre isso em algumas semanas Quando eu trago a importância da acessibilidade De se promover espaços Para que os espaços tenham acesso para as pessoas com deficiência Seja acesso arquitetônico e outros E a Estela vai defender bastante isso Não me enxerguem como uma grande inspiração Porque o que eu faço, dar conta da minha vida Trabalhar, estudar, enfim, manter meu site Ser independente Não é um super poder Não é uma super inspiração para ninguém Trata-se simplesmente de ter oportunidades Como as outras pessoas têm Enfrentar desafios que as outras pessoas enfrentam E isso não a torna extraordinária É polêmico Mas eu convido a todos a assistirem Procurem Stella Young no TEDx E aí vocês podem tirar as próprias conclusões Sobre a fala da Stella Uma boa semana a todos Obrigado, Morgana Assim como mostramos no primeiro bloco O descontentamento com as ações do governo Atingem também os professores Hoje a classe se reuniu no Castelinho Eles definiram que vão sugerir ao Núcleo Geral do Cepers Greve por tempo determinado E que os deputados sejam também pressionados Uma Assembleia Regional do Cepers Sindicato Debateu os rumos da paralisação dos professores estaduais No auditório do Colégio Castelo Branco Cerca de 40 professores avaliaram as paralisações no Vale Não diria que é singelo pela história do Vale Itacoari No que diz respeito a esse tipo de mobilização Ou seja, o Vale Itacoari tradicionalmente Tem um imaginário, um conceitual De que o trabalho dignifica as pessoas Então a partir disso o movimento de paralisação É sempre muito conflitante Para os moradores, para os habitantes do Vale Itacoari Mas quando o governante, o nosso contratante Deixa de cumprir com as suas funções constitucionais De pagar o nosso salário Que é o que nos dignifica Muitos colegas vão para as ruas Moro há 23 anos aqui no Vale E nunca vi movimentos tão fortes como esse Nosso movimento não é político partidário Contra a pessoa do partido, do governador Ou contra o governador só Mas é em defesa dos nossos direitos Nós não admitimos que o ajuste fiscal Pregado pelo governo federal e pelo governo estadual Venha a ser feito às custas do servidor público E da sociedade gaúcha O movimento começou em 31 de agosto E deve se estender pelo menos até sexta-feira Quando acontece uma nova assembleia em Porto Alegre As indefinições e incertezas são muitas É inadmissível o que nós estamos passando Ao assistir o nosso governador Dizer que não pode deixar de cumprir a lei Quando fala em repasse dos valores constitucionais Para o legislativo e para o judiciário E não tem o mesmo critério de lei e de constitucionalidade Com relação a pagar o salário Que é de subsistência dos trabalhadores do executivo Do Rio Grande do Sul Nós estamos numa condição de total desespero Para pagar as nossas contas Perdemos a nossa dignidade Gilson já pensa em outra alternativa Deixar de fazer aquilo que eu gosto Que eu amo e que eu me sinto bem Que é a profissão pela qual eu estudei Me preparei para estar atuando Para poder atuar em outras atividades Para garantir a subsistência Que hoje o meu contratante Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul Não consegue garantir As escolas da região, como Castelinho Não tiveram as atividades suspensas Mas alguns professores e funcionários Não estão trabalhando Temos três professores e uma funcionária Que aderiram à decisão do conselho Na quarta passada E vamos esperar a assembleia na sexta Para ver se há um prosseguimento Dessa greve de alguns professores Porque a maioria da nossa escola Não vai aderir se for deflagrada Uma greve por tempo indeterminado Amanhã o dia começa com sol na região Mas ao longo do dia Uma frente fria avança Sobre o território gaúcho E provoca o aumento da nebulosidade E pancadas de chuva A sexta pode começar com muitas nuvens E alguma chuva fraca Mas ao longo do dia O tempo deve melhorar Veja as temperaturas para amanhã E a seguir o seminário vai debater oncologia Nós já voltamos As famílias pré-selecionadas do programa Minha Casa Minha Vida Residenciais Novo Tempo 1 e 2 Estão convocadas para participar Da terceira reunião Dia 19 desse mês No salão comunitário do bairro Jardim do Cedro Os futuros moradores participam do encontro Em dois momentos Às 9 da manhã para os candidatos Ao Novo Tempo 1 E às 2 da tarde para o Novo Tempo 2 O quarto simpósio internacional Diálogos na Contemporaneidade É de 14 a 18 de setembro O evento tem como tema Tecnociência, Humanismo e Sociedade A programação conta com apresentações De trabalhos científicos Nos grupos de trabalhos e palestras O simpósio também vai unir As semanas acadêmicas Dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Mais informações pelo site Univates.br Barra Diálogos A Univates e a APCAM Realizam no dia 19 O segundo seminário de Oncologia O câncer será abordado em quatro áreas Educação física, psicologia, fisioterapia e nutrição Uma parceria entre o curso de educação física Da Univates e a APCAM Há dois anos Possibilita a realização de ações Como o segundo seminário de Oncologia Tivemos uma aproximação muito importante Com a APCAM No qual a gente traz os usuários da APCAM Para cá Para os nossos estudantes Trabalharem com eles Mas também trabalhamos com Nós levamos de forma voluntária A proposta de atividade física Para dentro da entidade O evento do dia 19 Contará com palestras e relatos Nós trabalhamos com mini palestras E dois relatos Para que o evento seja bastante dinâmico Ao final dele nós temos uma mesa redonda Onde esses profissionais podem ser questionários E vão debater o assunto De uma forma bastante aberta E eu diria até Com uma linguagem bastante popular Porque o que nós queremos É trazer a comunidade Para dentro da Univates Para falar sobre, para discutir esse tema A oncologia ainda traz dúvidas e mitos E é preciso falar muito ainda sobre o assunto A informação nós acreditamos É a essência Para a resolução da maior parte dos problemas Informando e promovendo esse tipo de evento A gente acredita muito Que vai poder desvendar Várias questões que envolvem Não só o câncer Mas outras patologias também Que cometem a população E a seguir A partida é válida pelo estadual Série ouro Amanhã às sete e meia da noite O Lajadense encara o Novo Hamburgo Na Arena Alviazul A partida é válida pelo jogo de volta Das oitavas de final da Copa Luz Fernando Costa No jogo de ida O time Lajadense venceu por dois a zero Para essa partida O ingresso custa dez reais Para a arquibancada Vinte para cadeiras E vale lembrar que para mulheres A entrada é de graça Doze de outubro é dia das crianças Esse ano o Clube do Rock e a Rádio Univates Realizam mais uma edição da campanha Para arrecadar brinquedos O material arrecadado vai ser destinado Para entidades carentes da região Veja como participar A última campanha para arrecadação de brinquedos Do Clube do Rock foi no Natal do ano passado Cerca de trezentos brinquedos foram doados Esse ano a expectativa é superar O número de doações Nós vamos doar para três instituições Esse ano em princípio Um em Lajeado Que o princípio é a Saidã Um abrigo em Arroio do Meio E mais uma instituição de Estrela Que nós estamos ainda em contato Para definir o nome correto Porque tem várias Então a gente Dependendo da quantidade de arrecadação A gente pode até ampliar Essa quantidade de instituições abrangidas Antes do material ser entregue para as entidades Vai ser feita uma triagem Para analisar o estado dos brinquedos Qualquer tipo de brinquedo Desde que esteja em bom estado Em condições de uso É válido Nós vamos abranger crianças De todas as faixas etárias Inclusive até Eu acredito 15, 16 anos Deve ter alguma ou outra Que vai ser beneficiada com isso Nós vamos coletar No dia 6 de outubro Nos pontos de coleta E no dia 9 Nós vamos entregar O que nós fazemos? Nós chegamos lá Olhamos os brinquedos Aquilo que pode ser doado ou não Nós pegamos E ao mesmo tempo Embalamos Colocamos papel de presente E levamos para a entrega Segundo o presidente do clube do ROC A proposta é ajudar as crianças carentes Além disso Mobilizar a comunidade Nós temos uma função social também Como entidade Então a nossa ideia Além de promover o ROC É fazer eventos também De caráter social Para vincular o nome do clube Tirar um pouco o estereótipo Do ROC Então a gente faz assim Todos os membros São bem engajados nessa parte E a nossa ideia É ter um vínculo maior com a sociedade Como uma instituição também Que pode ajudar As doações podem ser feitas Na rádio Univates FM Informe dos Vales MM Coleta de Resíduos Eletrônicos Galeras Rockbar Compasul Dinacom Qualitá Ponto Forte Videolocadora PBS Cia Fármacos Bertelli E Colégio Gustavo Adolfo E o Jornal do Univates de hoje Fica por aqui Nós voltamos amanhã à noite A partir das 6h30 Tenha uma boa noite Boa noite E até amanhã E até amanhã E até amanhã